Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro, sou licenciado em Música Popular e vim aqui oferecer algumas vagas para o meu curso de teoria online. As aulas são pelo Zoom ou pelo Skype e você vai aprender a identificar as notas na pauta, aprender as figuras rítmicas, os comandos da pauta retornelo, casa 1. Também você vai aprender a formação dos acordes e escalas maiores e menores. Saiba mais clicando no link abaixo, onde você vai encontrar a minha página de venda com todos os detalhes. Então a gente se vê no curso de teoria.